Eu vou agora conversar com o delegado, que é pra quem eu tenho pergunta e Caio, eu vou voltar com você na porta da delegacia porque assim, a gente teve uma prisão em flagrante porque a primeira informação que a gente tem aqui é que o PM, que teria feito o disparo teve uma contradição muito forte ali durante o depoimento contando o que aconteceu no momento da morte da Clara, né? É verdade, Isabelle, em cima de tudo isso que você falou, agora até conversando com a mãe eu também conversei com a mãe hoje de manhã cedo, encontrei uma mulher que o olhar estava distante, querendo respostas, entendeu? A gente também viu os vídeos da pequenininha brincando em casa com o sorriso mais gostoso do mundo que eu podia ver e no momento que ela e o irmãozinho brigavam, a mãe mandava ambos pedirem desculpa e também que era a imagem mais linda que a gente podia ver de crianças, né? Na situação que você falou, dos três policiais envolvidos nessa situação apenas um deles, que não teve o nome divulgado, acabou preso isso porque a perícia feita no local ontem, até mesmo depois que o corpo da pequena Ana Clara Machado já tinha sido retirado do local, né? Trouxe indícios de que as informações passadas pelos policiais militares estavam divergentes do que aquilo que eles mesmos contaram na delegacia e claro que também todas as informações passadas pelos familiares e moradores do local apontavam que apenas os policiais militares tinham atirado naquele local na verdade, um policial apenas porque a criança foi ferida por apenas um disparo Dá pra falar do assunto em cima do que você falou? A gente conversa agora aqui com o doutor Bruno Kreuber delegado titular aqui da Delegacia de Homicídio de Niteróis, São Gonçalo e Itaboraí Doutor, acho que nesse momento é uma das partes mais difíceis, né? Mas esse policial foi preso por causa, primeiro, dessas informações diferentes ali que tinha quase a certeza de ser uma mentira que foi contada na delegacia, por isso ele acabou preso Boa tarde, boa tarde Isabel, boa tarde a todos Na verdade, bom dia ainda, tá antes do meio-dia Inicialmente, já quero deixar claro que a Delegacia de Homicídios ela tem um compromisso social com a verdade dos fatos independentemente de quem é o autor ou não do crime se é policial ou se não é Então, ontem, no momento dos fatos a gente recebeu essa notícia e já sabia que a comunidade estava inflamada estava havendo já manifestações e havia um receio, por parte da equipe de se deslocar até lá e fazer o local pela própria agressividade dos moradores por conta da situação Eu afirmei que eles deveriam ir e que eu tinha certeza absoluta que nós não seríamos agredidos ou haveria qualquer resistência por parte da população porque a gente sabe que a DH é uma marca da Polícia Civil e que age tradicionalmente com imparcialidade Foi isso que aconteceu quando a gente chegou até o local o gel que se deslocou houve uma... a população abriu a passagem para que o homicídio passasse trabalhasse, fizesse o seu local com tranquilidade inclusive quando houve a necessidade de emprego de bomba de efeito moral lá para conter um pouco os manifestantes correram para se abrigar ao lado dos policiais da DH Então eu achei importante ressaltar isso porque a gente trabalha exatamente para isso E aí, vindo ao local, vindo os policiais para prestar suas declarações o delegado plantonista verificou que havia contradição forte entre aquilo que eles afirmavam e aquilo que a perícia de local e as demais testemunhas afirmavam Rapidamente eu vou convidar Isabelle Benito que está no estúdio para vir aqui conversar com a gente Lembrando que as armas dos policiais foram apreendidas encaminhadas na manhã de hoje, tá Isabelle para exame pericial que também vai ser importante para esse caso o doutor Bruno está aqui e também conversa com você, Isabelle Benito Doutor Bruno, boa tarde muito obrigada super importante isso que o senhor falou porque é uma questão de função social além da função da penalidade isso é muito importante principalmente quando a gente fala de comunidades em que se sentem tem toda a razão muitas vezes se sentir completamente abandonadas e quando acontece uma tragédia dessa tem que saber a função e a DH, como você disse independentemente de onde partiu o tiro o compromisso é com a verdade e aí o delegado de plantão doutor Bruno ele vê a contradição e ele faz a prisão em flagrante é isso, né? é no depoimento do próprio policial que fez o disparo é, ele inicialmente Isabelle o policial militar afirma os três policiais militares afirmam que houve é, ouviu disparos de uma arma curta que ele não sabe afirmar se era pistola revolve enfim, era uma arma curta e o que o fez incursionar naquela comunidade eles incursionaram é, afirmaram que atiraram de um determinado local efetuaram disparos e logo em seguida veio a mãe reclamando que uma criança de cinco anos teria sido atingida a Ana Clara no caso bem, é, logo após isso a gente fez o local e por isso é muito importante fazer o local de crime e verificou que é, no local onde os policiais militares afirmavam que teria sido efetuado os disparos não havia estojo algum de 762 de fuzil 762 que foi utilizado pelos policiais militares já na versão dos populares na versão das testemunhas era, eles teriam atirado de um outro local já teriam chegado atirando não teria havido confronto algum e aí a perícia conseguiu arrecadar estojos nesse local em que a população afirmou então assim é, naquela demonstração ali prática houve uma contradição muito forte entre aquilo que o policial afirmou e a, a, os demais as demais testemunhas afirmaram mais do que isso o que que a gente procurou? procurou projetos de arma de fogo curta pra demonstrar confronto o que não foi também é, constatado pela perícia a mãe me contou mais cedo doutor Isabel que essa equipe da polícia principalmente o policial que teria atirado e a criança foi atingida seria um dos mais violentos de agirem naquela região e agora há pouco eu perguntava isso pro doutor doutor em cima dessas informações que já tem a prisão dele por homicídio doloso né essas informações chegando na delegacia isso também pode agravar ainda mais a situação desse policial doutor? é, foi prestado algumas declarações aqui no sentido de que essa guarnição já era uma guarnição que ia lá com certa frequência nos plantões e que agia com certa truculência contra os moradores essa informação está no bojo do inquérito policial está no bojo do auto de prisão em flagrante e vai pra justiça hoje o juiz irá analisar na audiência de custódia se há ou não requisitos pra prisão preventiva desse policial pode ser levado em conta pelo juiz no momento da apreciação dessa conversão em prisão preventiva